Música Oi gente, que é Bícero, muito antes de mais um vídeo e bom galera Fica no meio do negócio Eu só vi um papai noel caindo que nem posso atrás E bom galera, estamos aqui em mais um episódio da nossa série de parkour com os amigos E bom galera, estamos aqui com o Brazel Brazel, fala galera que fala o Brazel Com o Totten Fala galera, o Totten aqui E com a Coela Estraga prazeres, todo mundo fala o nome de papai noel Não Não foi eu, não deu o vídeo Foi sim, coelha, chora Galera, a gente tava Obrigado, pra trás mesmo Acho que não deu muito certo não galera Aí apareceu 2, 3, vai Mano Caique, nem Dá TP Meu Deus Mano, você tá ficando na borda do bloco, coelha Pronto Tô da TP, galera, calma Dá só um hit com a mão, hit com a mão 5 negos no meu bloco, boa galera Vai, vai Eu vou pular o que me dá um hit Ah meu Deus, errou, caraca Vou pular o que me dá um hit, vai Eu, 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 eu Deixa eu que eu vou Vai, vai, vai Vai Vai, um, dois, três, cinco, go Ah galera, não Vocês vão muito Peraí, deixa eu dar o TP Mano, é o seguinte galera Sabe qual é o esquema do bagulho? Falei assim ó Bang Agora sim GG Galera, é impossível esse parkour aqui Mano, tem como não E quem se mata Não, não tira Legal galera Isso que vocês veem no mundo, tá ligado? A gente ajuda os amigos, os companheiros de coração E eles fazem isso com a gente Você oferece ouro e eles te dão pedra Nossa Filósofo Filósofo Me tem Não, fala Agora me tem Moral Agora eu me tem Não tem nem o que falar Peguei mais um Tobias em chão Calma 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 Tobias em chamas Droga Mano, isso daqui eu acho que tipo É o nível, tá ligado? Que a gente passou um nível Galera, calma aí Calma aí Não, não Vai secar Vai secar, vai secar Mas não é pega aqui Não dá realmente Não dá É impossível isso É só ir de lado Bro, você secou o bagulho, velho Fiquei não Olha o rio de lava aí Aí, obrigado, bro Você botou o rio de lava, mano? Que, ó É aqui, ó Ó, tá vendo? Vai Ó, cuidado Pulei, foda-se Calma, calma aí, galera Calma aí Nossa, tomei mil danos Eu tô pegando fogo Siga os rastros Tem que esperar a bebida Tem que esperar a bebida Tem que esperar a bebida Ô, caraca, cheguei Meu Deus Siga os rastros Meu Deus Prestem atenção Gente Prestem atenção Calma, prestem atenção, galera Tô seguindo, tô seguindo Tô doido Prestem atenção Mas não é pra ir, não Ué, mas o rastro Ah, o rastro é aqui É pra cá, ó Eu prestei atenção Consegui o rastro Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, ó Prestei atenção Aqui, ó Não, achei, achei Boa Caraca, a gente literalmente passou Por uma vila E tamo vazando já Tchau, galera Obrigada Pelo apoio Aê, obrigado Eita, caramba Aí, ó Caraca Nossa, chegamos Caraca, porra Chegamos em uma pirâmida Agora sem TP, galera Agora eu quero ver vocês irem GG Ah, mas o negócio atrapalha ali É verdade O teto é difícil, véi É difícil, mas tem que imitar, mano Por isso que é o mapa de parkour, tá ligado Ai Fala Fica aí, Tontão Fica aí Pera aí, pera aí, sai Ó esse broche Já começou nos TPs Vamos ver quantos TPs cada um vai dar Ó lá Broche deu um Total deu um Quem der mais TP, perde Tá bom, velho Perde o quê? Perde o quê? Perde a vida? Perde a vida Perde a vida Perde a dignidade 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 de parkoureiro Oh, não Oh, o teto Mano Jora Nego não tá quebrando o teto, não Ele nem tá quebrando, não Olha o cara pegando impulso lá da China Lógico, você também foi, ué Eu fui pra seguir, só Sai, ó Toma uma Toma uma volta de irene na cara Toma uma patata na cara aí Eu tomo uma patata na cara aí Não, não, ah, vocês tão batendo com o bagulho de fogo, mano Pelo amor de Deus, nossa, mano Pelo amor de Deus, véi Pelo amor de Deus, véi Pelo amor de Deus, véi Nossa, esquema, vocês arrombaram o teto, olha isso Caraca, galera, vocês são do maluco, véi Mano, não tem como O teto Não Não tem como Tem como Não, não tem tamanho pra isso, não Chora O cara não O cara, é dois blocos, véi Nós tentamos O cara não calcou, não Ó, a coelha já desistiu, olha lá Tá parada O cara desistiu, hein A coelha desistiu A coelha foi chorar lá na casa dela Ó, tem esse bloco que tá atrapalhando ali, véi Calma Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Calma Ô, ô Mano, vocês querem abrir e tirar a pirâmide do mapa? Vocês querem tirar a pirâmide? Hein, galera Vocês tão afim de tirar a pirâmide? Não, a gente é... Tô somando, né, véi A gente pega uma picareta Bota no Game Mode rapidamente Não, não Ah, não Esse negócio não, não Super honesto aqui Pronto Cidade reina, véi Oi Honestidade reina aqui Quebra isso aqui, véi Na moral Nossa, aquele ali não dá É aquele bloco que tá atrapalhando, galera Tem um bloco ali que realmente não dá pra passar Mano Calma Meu Deus Meu Deus Ó a coelha aqui, mano A coelha não vai lá, só observa Tô quieta aqui, ó Sou muito quieta Olha o filha da mãe Foi mal, foi mal Tira esse bloco aqui, ó Peraí, tira esse bloco aqui, ó Os caras tão arrombando o mapa, véi Olha isso Bob desse construtor Bob desse construtor Aê, consegui, consegui Boa, galera Quer tirar mais esse aqui, bro Ah, quer tirar mais um ainda Não Esse bloco aqui vai dar ruim Peraí, não me bate Cheguei, galera Gente, vocês abriram uma cratera no mapa Só queria lembrar Aqui, total Mano, eu vou antes que todo mundo Porque eu sou vida louca, tá ligado? Sou Tuglave desde que eu nasci, mano Calma aí, peraí, baby Tem que lave Não, que dá TP Não sei, vocês não vão dar TP, não Eu não vou dar TP, não sei? É, chora, bro Opa Opa Opa, acho que a gente Opa Opa Acho que deu ruim Mano, olha onde eu já tô E vocês ainda tão aí dentro Ah, chora, véi Chora aí, véi Na moral Se não fosse o Bob Ah, não, sai Pode sair daqui Coelha, sai Vaza Ah, não, coelha Sai Vaza Peraí, peraí Peraí, peraí Não, peraí, total Peraí, peraí Errou Mano, só queria dizer, galera Que ainda tem um pedação de parkour E não tem isso Quero saber com quem tinha pra sair Não vai Mano, isso é muito lixo, mano Já passei isso Faz tempo Aí, tá vendo? O que você tá fazendo aqui, então? Ah, não, véi Porque eu tinha passado praticamente O mapa inteiro E depois eu caí Em uma parte difícil Calma aí, peraí Mano, eu já passei dessa parte três vezes, mano Vocês são muito ruim, mano Só duas, tá? Eita, não É verdade Peraí Tem sempre que ter aquela bônus ali Pra dar uma Ah, não tem como não Vem cá, total Véi, posso passar? Aprenda, aprenda Pode aprender Vai, dá um hit Vai, um, dois, três Vai, com ele Galera Galera, galera Olha Olha aqui Olha aqui, mano Três vezes Pronto, posso Nossa, entrou na frente Foi mal Peraí, peraí Não dá hit ainda, não Vocês estão me dando hit, véi Pera, vai, coelha Go Ah, não tem gente Tem muita gente na frente Não, não, não Não dá hit, não, véi Aqui, ó Pronto Tô louco Mano Tô louco total Boa, bebê Chora com ele Chora com ele Chora com ele Gente, cuidado Caiu aqui É desde o começo, mano Não é, não Não Nada disso Nada disso Tipo eu agora Tipo Tipo eu Calma É que não tem Mano, a gente tinha que atravessar a pirâmide inteira E mais respetação sem spawn point, mano Você tá sacanagem Ah, não O espírito bugou Vem cá Ah, o choro é livre, total Aí, obrigado Deixa Não Aê Vem, vem, bros Vai, vem, bros Não, 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 não Ah, vem, bros, né Vem, bros e tá lá, né Vamos, bros A TP deles, mano Meu TP tá sempre no bros, mano Aí ele cai Fica difícil Tá o uso aqui, galera Calma Ah, mãe Aqui é pra dar spawn point Boa, galera A gente é muito bom Bross, calma aí Sai daí, sai devido Deixa eu dar esse pop point Aí, obrigado Oba Nossa Esse pulo aqui É impossível Ah, consegui Caraca Não, na moral Vocês não vão quebrar esse bota aí Tem um trem no teto Não, tem um trem no teto Não Ah, é, consegui Consegui, calma, galera Na moralzinha Calma aí, peraí Eu consegui, eu consegui Não quebra esse bagulho no trem Não quebra, bros Não quebra É só aí, mano Não precisa pular Eu consegui, eu consegui Eu não tô Não tô burlando, velho Ah, mano Você tá sacanagem Eu acho que eu caí ali em cima, velho Ô, meu teclado Eu vou mudar o meu tb pro total Porque tá rosto Ô, peraí Ih, galera Calma aí Eu tenho a solução para isso Eu tenho tb aqui Eu tenho os palpões aqui Eu não sei nem porque eu tô dando tb em vocês Ah, mano Ah, mano Ah, mano Mas se ficar dando barra aqui, o buga Se ficar dando barra aqui, o buga Calma Olha a coelha, véi Onde ela tá, véi Ah, mano Coelha Mano, coelha, você tá burlando, véi Olha onde você tá Como que eu vim para aqui? Eu deitei pé no total Cheguei, cheguei, cheguei Ih, ah não Caraca, eu cheguei e depois eu zoei Calma Mano Mano Nossa, calma, calma Calma, calma Calma, tô calma Tô calma, tô calma Boa, deixa eu ir, deixa eu ir Vai, vai, você é primeiro Peraí, não, 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 pera Deixa eu ir, posso ir, posso ir? Pode ir, pode ir Ih, deu certo Ah, não, consegui, consegui, consegui Consegui, consegui Então, peraí, então, peraí, peraí, peraí Nossa Não, mano, pelo amor de Deus, véi Calma, galera Pelo amor de Deus, mano Calma Nossa senhora Ah Vai TP total, cara Ali é difícil Peraí, não, peraí Tem que ir Esse aí, eu já tentei três vezes já Uhul Mano, vou meter esse falcão Deixa, posso ir, posso ir, posso ir Ah, isso aqui é fácil, galera É não, véi Nossa, tá caindo o céu Calma Ó, se liga, se liga, se liga Peraí, vem todo mundo aqui pra trás Vem todo mundo aqui pra trás Vem todo mundo aqui pra trás Vem cá, coelha Fica aqui, fica nesse bloco Fica aqui nesse bloco Fica aqui nesse bloco O esquema faz assim, ó Calma, tem que pular duas vezes, tá ligado? Tem que ir com cano Ai, droga Foi um atrás do outro Todo mundo ganhou Calma Vai, querida Vai, querida Mano, eu caí que nem bosta agora Calma Não dá Ah, meu Deus Ó, ó, ó Não tem como Não tem como Não, não Caraca, eu peguei na bordinha Eu também peguei na bordinha do negócio Nossa, véi Peguei na bordinha Vai lá, Total Craft Todo mundo caiu Foi eu, pô, peraí Olha o Tultal burlando Olha o Tultal burlando Calma Ai, é muito difícil, véi Calma Ah, não, não tem como Impossível Não, ah, não tem como Não tem como É muito difícil Oi Vem cá, tem uma coisa chamada batata Galera, eu consegui Caraca Consegui mesmo? Consegui Mentira, véi Acabou de se colocar no modo sobrevivência O que que tá escrito aqui, véi? Deixa eu ler Cuidado para não espetar o Tobias Peraí, não Peraí, tem baú aqui Cuidado, galera A gente não pode espetar o Tobias Vai tentar Consegui Ai, tô espetando o Tobias Aí Aí Uh No grau, já caí lá dentro, hein Vai, bros Vai, bros Sua vez agora Ah, se a minha pressão não vale Peraí, não Fica aí, natural Antes de pular, cuidado Pois você pode acabar Enchendo o Tobias de areia Vai, total Tem que deixar ele no mínimo Aê, chegamos Bora, bora Bora, bora Tem que deixar o brilho no mínimo, hein Galera, galera Silêncio agora Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Certifique se o brilho está no mínimo Deixa eu colocar o brilho no mínimo Cadê meu brilho Botei aqui agora Botei, botei Sombrio Ô, meu brilho tá no mínimo Deixa eu ver Sai da frente da placa Sai da frente da placa Assim eu não enxergo nada É Pois isso dará um efeito bem legal Boa sorte E vamos nessa, maluco Vamos, galera Mas qual que é Ah, então eu vou nessa aqui Não, vai cada um pro lado E GG cangaro Mano, eu tô sentindo Que eu vou acertar de primeira, véi Tô sentindo, véi Se eu encontrar um monstro aqui Eu posso ir embora? Mano, dá um medinho isso aqui, né, véi Ah não, véi Ah não Ô, não é bonito, véi Ah não, quieta Não, tchau O que tá? Ele que tomou Nego fica ponto mesmo Aí a Bibi fala Achei Eu achei Ah, ah, ah Ai, chapsão Eu achei Mano, esse é o labirinto mais difícil do mundo, né, moral Eu achei Caraca Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Achei também Uh, bota o F5 aqui, dá pra ver, véi Galera Eu achei Eu achei também Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like, se favorita Se inscreve no canal, que é muito importante Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou